que eu vivo, nas batalhas que eu enfrento, tu és a minha vitória, no combate espiritual, tu és a minha vitória sobre o inimigo, pois Deus resiste aos soberbos, e dá a vitória aos humildes, mais uma vez, aplauda a sua vitória, Jesus é a sua vitória, é a minha, é a nossa, a sua vitória, como mãe, você que enfrenta muitas batalhas com os filhos, Jesus é a sua vitória, proclame a vitória de Jesus sobre a sua maternidade, sobre a condução da sua família, proclame a vitória de Jesus, é Ele o Rei, é Ele o Senhor, é Ele que combate por nós e em nós, estenda a sua mão para Ele e diz Senhor, és Tu que combate em nós, e por nós e conosco, por isso Jesus, aumentai a minha fé, para que eu não me abata no combate, para que eu não desanime no combate, para que eu não me entristeça nos combates, pelo contrário Senhor, mesmo enfermo eu sou guerreiro, mesmo sofrendo eu sou guerreiro, mesmo perseguido eu sou guerreiro, mesmo perseguido eu sou guerreiro, mesmo sem forças eu sou guerreiro, mesmo sem forças eu sou guerreiro, Senhor Tu és a minha vitória, Senhor Tu és a minha força e vitória, e porque Tu és a minha força e vitória, porque Tu és a minha força e vitória, eu renuncio, eu renuncio, eu renuncio, a todo o mal, a todo o mal, eu não quero mais Senhor, eu não quero mais, colocar a minha confiança em mim mesma, colocar a minha confiança em mim mesma, nem em pessoas, não Senhor, a minha confiança em mim mesma, não Senhor, a minha confiança em mim mesma, e a minha força em mim mesma, no combate em mim mesma, está em Ti, porque não é um combate contra homens, mas é um combate contra as forças malignas, espalhadas pelos ares, espalhadas pelos ares, as potestades infernais, espalhadas pelos ares, por isso Tu és a vitória Senhor, Tu és a minha vitória, Tu és a minha força e vitória, Tu és a minha força e vitória, Aplauda a sua vitória mais uma vez, não dê vitória ao maligno, não dê vitória ao pecado, dê vitória àquele que é a nossa força e vitória, Jesus, o Senhor, vamos cantar. Todo joelho se dobrará E toda língua proclamará Que Jesus Cristo é O Senhor Todo joelho se dobrará E toda língua proclamará Que Jesus Cristo é O Senhor Nada Nada poderá me abalar Nada poderá me derrotar Pois Pois Rodis Minha força e Minha força e Porto É Jesus Cantemos mais uma vez Todo joelho Todo joelho Se dobrará E toda língua Proclamará Que Jesus Cristo é O Senhor Cante Com força Todo joelho Se dobrará Cante com amor E toda língua Proclamará Que Jesus Cristo é O Senhor Nada Nada poderá Me abalar Nada poderá Me derrotar Me derrotar Pois minha força E vitória Tem o nome É Jesus Nada poderá Me abalar Nada poderá Me derrotar Me derrotar Pois minha força E vitória É Jesus Em São Tiago No capítulo 4 Versículo 6 A palavra De Deus A palavra de Deus Nos diz Mas Ele Dá Uma graça Maior É por isso Que a escritura Diz Deus Resiste Aos Soberbos E aos Humildes Dá A sua Graça Portanto Sejam Submissos A Deus Resistam Ao Diabo E este Fugirá De vós Aproximem-se De Deus E Ele Se aproximará De vós Pecadores Purifiquem As mãos Indecisos Purifiquem O coração Reconheçam A própria Miséria Cubram-se De luto E chorem Que o riso De vocês Se transforme Em luto E a alegria Em tristeza Humilhem-se Diante do Senhor E Ele Os Elevará Humilhem-se Diante Do Senhor E Ele Os Elevará Sejam Submissos A Deus Jesus Eu quero Ser submissa Porque aonde Há submissão O Diabo Não entra Aonde Há submissão A Deus O demônio Não consegue Entrar Jesus Eu quero Ser submissa Eu quero Te obedecer Eu quero Viver Na Tua Graça Eu quero Me submeter Aos Teus Ensinamentos Vai dizendo Pra Jesus Se você Quer Viver Essa submissão Lembrando Que viver Submisso É amar A Deus Acima De todas As coisas Então vai Dizendo A Ele Do seu Desejo Do seu Querer Ser Submisso Quando Somos Submissos A Deus Ele Nos dá Uma Graça Maior Ele Nos dá Autoridade Que vem Do céu Para Vencermos As forças E Potestades Que se Levantam Contra Nós Porque a Nossa Submissão Está No Senhor E Ele Combate Em nós Porque também É submisso Ao Pai E o demônio Se confunde Com pessoas Obedientes E submissas A Deus Vai nesse Momento Dizendo Pra Jesus Eu quero Viver Nessa Obediência Senhor Viver Viver na Obediência Atrai A benção De Deus Viver Na submissão Atrai O poder De Deus A força De Deus Por isso Eu quero Senhor E quero Viver Submissa Porque Te amo E confio Em Vós Diga Jesus Eu confio Em Vós Quero Ser submisso A Ti Em primeiro Lugar Porque Eu Te amo Confio Em Ti Confio Na Tua Autoridade Confio No caminho Para onde O Senhor Me leva Confio No caminho Para onde Nas direções Que o Senhor Me leva Quero Ser submissa Resistam Ao diabo Diz a palavra E este Fugirá De vós E a maneira De ser Resistente Ao diabo É sendo Submisso A Deus É obedecendo A Deus Você que deixou De ir A missa Você que deixou A palavra De lado Você que deixou Os mandamentos De lado Faz muito Tempo E não vive Mais Essa submissão Ao Senhor Até você Ama o Senhor Você tem fé Mas não consegue Ser submisso Esta graça Que o Senhor Quer dar A todos nós Nesta manhã De vivermos Na submissão E com a submissão Vem a proteção Com a submissão Com a obediência Vem todas As outras Graças Senhor Perdão Pela minha Rebeldia Pelas vezes Que fui rebelde A sua palavra Pelas vezes Que fui desobediente A sua palavra Pelas vezes Que fui infiel A sua palavra Te peço Perdão E hoje Senhor Eu quero Dizer E viver Eu quero Ser submissa Vai dizendo isso Para o Senhor Se você quer Eu quero Ser submisso Senhor É isso que eu desejo Ser submisso É viver No território De Deus Não ser submisso É viver Num território Baldio Onde tem Muitos donos Eu convido você A passar Para o território De Deus Você que andou Em vários lugares Buscando a solução Dos seus problemas Deus viu O seu desespero Deus viu O seu choro Deus viu O tamanho Da sua dor E se compadeceu De você E trouxe Você pra cá E te deu Esta TV Esse sistema De comunicação Pra que você Reencontrasse O caminho Você que se perdeu Em feitiçarias Em bruxarias Em superstições Cultuando Tantas coisas Que não O Deus vivo E verdadeiro Hoje o Senhor Te chama Te chama Para caminhar Com Ele Como diz Na palavra Aproximem-se De Deus E Ele Se aproximará De vocês Se aproxime Aproxime O teu coração Agora De Jesus Eucarístico Entrega Teu coração A Ele Se aproximar De Deus É mais do que Se movimentar De fazer Um movimento De sair Do lugar E ir até O altar Não Mas é um movimento Interior É o movimento Do seu coração Que Deus Espera Se aproxime De mim É o que o Senhor Está dizendo Dizendo pra você Esposa Que vive o drama De um casamento Difícil Situações dolorosas De infidelidade De adultério Mas também Situações dolorosas De silêncio De distância Do seu marido E vice-versa Maridos Que vivem Situações dolorosas E não sabem Lidar Com isso E muitas vezes Foge Indo para os amigos Ficando horas A fio Num bar Longe de casa Nos momentos Onde deveria estar Com a família Vem aquele impulso De fugir O Senhor O Senhor está dizendo Se aproxime De mim Aproxima Teu coração De mim Aproxima Teus pensamentos De mim Aproxima Teus sentimentos Aproxima Tua alma De mim Aproxime-se De mim E eu Vou me Aproximar De você Eu vou Me revelar A você Eu vou Manifestar A minha Vontade A você Eu vou Dirigir E conduzir Sua vida Para que não Caias mais Nas armadilhas Do demônio Para que não Caias mais Nas ciladas Que o demônio Tem preparado Para você Se aproxime De mim Não tenha Medo De se aproximar De mim Eu não Te condeno Pelos Seus pecados Eu não Te acuso Pelos Teus pecados Mas eu Desejo Derramar A misericórdia A minha Misericórdia E perdoar Os seus pecados Se aproxime De mim Você Que é Mãe Que está Em desespero Por um filho Nas drogas Por um filho Que não Fica em casa Que faz dias Que você Não vê Você Que ora Por um filho Que é especial E que está Agitado Você Que é mãe E ora Por uma filha Que você Que você Diz Que está Sem juízo Você tem Ficado Muitas noites Sem dormir Mas eu Tenho Que lhe dizer Que a sua Luta Não é Contra Sua filha Mas contra As potestades E as forças Malignas Que tentam Retirá-la De Deus Por isso Ore Se Aproxime Do Senhor Busque Forças No Senhor Não Busque Resultados Busque O Senhor E vai Orando No Espírito Soltando A sua Voz Acolhendo A presença De Jesus No meio De nós Acolhendo O Senhor Que diz Eu me Aproximarei De você Você Que me Sente Muito Longe De você Não É verdade O Senhor Está muito Perto Daquele Que tem O coração Atribulado Daquele Que tem O coração Massacrado Machucado Magoado E os Liberta Podemos Nesse Momento Acolher O Senhor Cantando O nome Dele Jesus 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 É o Senhor Jesus É o Senhor Jesus Nossa Nossa Vitória Jesus Nossa Força Jesus Jesus Esse nome tem poder Jesus 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 é o Senhor, Jesus, nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus, nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Deus resiste aos soberbos e dá a sua vitória aos humildes. Deus, reconheça meu irmão, reconheça minha irmã, que muitas vezes nós nos deixamos levar pela soberba, pela arrogância, pela vanglória, nós somos tentados, seduzidos, a esquecer de Deus. Deus, quando as coisas estão bem, quando as coisas vão dando certo na nossa vida, mas basta um pequeno sofrimento, uma pequena tribulação, e aí nós corremos para Jesus. Isso é falta de humildade. Vamos pedir ao Senhor que nos dê a graça desta virtude, porque sem esta virtude, nós não vamos entrar no céu. Olhando para Jesus, reconheça, peça perdão, peça misericórdia de Deus, do Senhor, peça que Ele te dê um coração humilde, como o Dele, foi Ele que disse para mim e para você, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Vá rezando com as Suas palavras, e aqui na Tua presença, Senhor, eu quero pedir ao Senhor, por todos nós, por toda a Canção Nova, por toda a igreja, mas de maneira muito especial, por esta arma poderosa que o Senhor nos deu, o Ministério de Música Canção Nova. Como é bom sentir, o Teu amor tocar em mim, como é bom sentir, o Teu amor tocar em mim, o Teu amor tocar em mim, Releve as Suas mãos. Tome posse desta vitória.